Eu acho que aparece só quando a gente está vendo eles, eu acho. Eu tenho certeza. Não foi uma atualização pequena, foi 300mg. Ah, é 2 Enai nosso! Ah não, Chico. Eu coloquei isso, Chico. Que sanguinho chato que eles jogam em mim. Sim. Ele soltou um gordo que o negócio nem me tampa esse pilar no meio aqui. Eu tenho você agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Desenколь? Boa, Chico. Ah, ela pegou no melee, safado. Pega no melee, meu amigo Pega no melee, meu amigo Deny, deny Ai, tô muito ruim de confirmar no tiro, velho O que? Tô muito ruim de confirmar o gold no soco Nossa, ele ficou um tempo na base, velho, esse cara Tu ouviu? Tá contando de gold, ele só Deixei o gargula bem meado Com 1.500 vou recuar pra pegar Itens Ai, ele é muito rápido no cartilho Vou recuar 1.500 Eu amo isso Eu amo isso Nossa, ele é delicioso Onde é que eu caí, viado? Eu caí num buraco Nossa, eu não sei onde contou o senhor Peguei ele, peguei ele, peguei ele Caralho, eu caí num duto de desventilação do Neide aqui Pô, a sua última e a minha é um combo, né? Agora eu pensei Eu bem pensei Cuidado, cuidado Aqui dentro Vou ali comprar coisas Ah, vou esperar 1.500 Não tô ainda não Não tô ainda não Tô com ult Não tô ainda não Vai ter a chance Eu vou recuar Ah, o dragãozinho vai pegar o chance do cara Será que vocês vão avançar, mano? Eu vou chegar lá e lutar Tem um ult também Ah, errei minha Assim, não olha pra mim Não vi, não vi não Não vi não, não vi não Relaxa Acho que bugou aqui, mano Eu larguei Ixi, estranho Meu boneco é esse tipo de pouso, tá ligado? Ah, tá muito fodida a gárgulazinha Os dois estão meio meados, né? Nossa, a gárgula não conseguiu nem uma Cadê ela? Ela fugiu? Fugiu Aqui, aqui, aqui Ah, é um de vida essa piranha Cadê ela? Correu pra base Ah, velho Vai na torre, pelo menos Por que eu, torre maldita? Por que eu, torre maldita? Eu vou vazar, porque eu não vou dando full Exato O game é free? É, o jogo é de graça O Peter Match O que é isso? Chegou um cara do gelo Enemigo? Enemigo Enemigo Esse doido não cai A gente tá com um farm muito maior que o deles Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Gosto nada Cuidado com as recursos desse mundo, aqui ali Do Elvis Presley O que é isso aí? Um de vida é ela, tá? Um de vida é estimada Nossa, velho Fugiu, chefe Aqui, aqui, aqui Bora Eu vou comprar coisinhas gostosas Nossa, a gárgula fugiu sem vida nenhuma Você recebeu um convite na Steam? O Victor, agora é só baixar e jogar então O próximo convite avançado não gasta vigor Mendei isso aqui então Bala rompe cu Digo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai que gostoso isso Sinta suas feridas se fechando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meias feridas se fechando Exatamente Isso não é o que a cura faz? Não gostei Não dá sim Dá sim Dessa as filhas de você abrir Não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não falei nada Vamos jogar no lugar O que é isso? 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 Ah, tem mais cara aqui Tô curando Tô curando Tô curando Cotaram sua ult? Tô curando Você morreu? Morreu Eu morro? Mexi fuga Cancelaram minha ult Chatão quando cancelaram a ult Chatão, mano Chatão Nossa, ali não é qual? É vermelha, né? Laranjo Jogo aqui na azul que tá muito puxado essa Laranja tá muito puxado lá Caralho Pegou, pegou a Una, pegou a Una Aqui sim Esse cara tá com a Una Cadê? Era a menina, não era? Eu vi de longe só Só sei que os cara tão meados aqui O maluco aqui pegando a Una Pegando a Una O maluco aqui O maluco não foi apenas uma explosão e uma vida criada Eu deveria fazer o mesmo O maluco aqui 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 Tem uma Tem uma Eu tenho Nerf Shoe Eu tenho ult Você veio para o certo lugar. O Discus traz segurança para nossos olhos e a frustração sem fim. Toma um soco no cu? Oi. Só tem um tiro. Não tem nada, só tem um nocapo. Toma nocapo e soco na ca... Para trás, para trás, para trás, para trás. Nossa, ele lutou para fugir. Tem ult ainda. Quando estou ultando, alguém me empurrou no ult aqui. Eu comecei a acertar mais gente. Ult do VBOP. Nem é do cowboy. Socorro! Tem um tará atrás de mim. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Por favor, trabalhe. Ah, eu tentei de abrir ele. Eu estou pobre do dinheiro ainda. Nem pegamos nenhum kill. Recarga acelerada Recarga rápida, recarga Vai defender no laranja? Será? Vai defender no laranja? Eu estou aqui no laranja. Vai gerar aqui? Vamos levar aqui Se a salvação não conseguirá Correndo! Dá pra dar chase, dá pra dar chase Boa Eles vão ser destruídos por a Ambro Tem uma loja? Ah, tem uma aqui Um subsolo E eles entregaram a urna, velho Aí fodeu E eles vão ser destruídos Não se preocupe com o sangue Não se preocupe com o sangue, é gentilmente usado Fiquei dois passos atrás da morte, meu amigo Ele só falou em Enzo, Rodrigues Aqui ó, estou brigando com o cara aqui Aqui eu estou Vai te tomar, vai te tomar Nice Está pegando o cara ali, o aço Aqui que eu estou, aqui eu estou Aqui eu estou Alio Aqui eu estou fazendo Com o cara, não sei o que eu estou fazendo C women Tchau Tchau Como é o cara? Cora É o cara? Ah, ficou preso, ficou preso! Ah, esse aqui é o Mandarate 62 aqui roubado. Ah, estou cheio de ponta aqui, não estou ganhando, eu sou idiota! 500 de dinheiros ainda. Eu já percebi que o meu melhor personagem é o 7. Eu já joguei duas com ele e não me dei bem não, tenho que jogar uma terceira para ver. Pô, sabe que eu tenho que jogar 7. Vou estudar estilo de cima e estilo de jogos. Eu também gostei desse jogo aqui. Também curti. Mais pelo MOBA do que pelo... Pelo Hero Shooter, que o pessoal falou. Vamos reduzir o condão da minha cura. Eu não vou mentir. Eu não sei o que isso faz, mas meus filhos dizem que todos os Místicos estão comprando. Olha a gagulazinha, safada! Ai, voltou? Ah, tem dois aqui. Eita, pô, eu tenho três aqui. Onde é que tu tá? Você tem ult? Eu tenho ult aqui. Eu não sei que tu tá. Tô no azul, levando pinto. Meu Deus, os caras ultaram aqui, velho. Eu já gastei minha ult. Já gastou? Já. No desespero. Quântico. 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 Nossa, mano. Deixei um cara muito melhor. Quântico. 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 Não quero que eu tenha cura. Oh, vou HP. Tem algum item que faz as nossas skills deixar o inimigo lento, tipo o gemo? Tem. Só não vou lembrar o nome agora. Mas eu sei que tem. Esse aqui na minha build tem. É de espírito. É supressão. Isso aqui é a versão upada dela. A supressão tira a taxa de disparo e a outra dá slow também. Mas é a supressão e qual é a outra? A outra que ela evolui. É esse aí mesmo. É esse mesmo que eu tenho que fazer. Vou levar aquele laranja ali. Tem hora. Vou ajudar a Vindicta. Eu vou mandar o ursinho aqui, chefe. Tem a ult em 5. Tem ult em 1. Não tem ult. Eu vou chegar por trás deles aí. Vou voltar, mano. Já foi. Peguei um pelo menos. Ah, o cara fugiu. Ah, morreu. Peguei. Peguei. Morreu. Levamos esse negócio aqui. Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Essa coisinha aqui. Fênix. Tem que estar bloqueando. Santuário inimigo. 3K na mão. Poção. Poção. Carga de habilidade. Alcanço de habilidade. Vou ter ult em 1. Em 1 minuto. Se você gostou. Eu tenho outra coisa. Eu tenho outra coisa. Para sair do carro. Estou voltando. Vem para mim. Tentando. 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 Não cheguei. Meu Deus. Tem quatro caras aqui. Me deu. Lady gay. Me ajuda. Meu Deus. A Lady gás. Meteu o pé. Foda o seu. Me confia nessa coisa não. Ah, não. Me puxa não. Caraca. Vai. Torre. Me defende. Pelo amor de Deus. Torre. Me defende. Torre. Defende. Filha da puta. Especialidade tem uma atividade mais específica. Acho que eu vi até agora. A maioria é fazer isso meio que suporte barra tanque. Você faz isso aqui para aumentar a cura. Reduz o cooldown e tudo mais. É isso que eu vi. O pessoal fazendo coisa. Eu tenho ult. Dá para fazer DPS. Mas... Eu estou morto. 26 segundos. Nossa, o titã deles está quase morto. O primeiro titã. Patrono. O ótimo blink desse jogo mesmo? Seria bom de eu blinkar e eu estar no misto do mundo? Ah, esse aqui é uma pedra errática. Pedra alguma coisa. É, pedra errática. O cooldown é bem baixinho, né? Eu te humilhei aqui agora. Oh, o maluco travou minha ult com a ult dele. Mano... O Kelvin travou minha ult com a ult dele. Decar um pedro legal. Ah, eu tomei Execute. Boneco filho da puta. É melhor grupar. Vai dar ruim essas fights aí. Eu vou confiar na Lady Geisha, mamo. Ela não me ajuda? Não. Essa Lady Geisha aí é horrível. Vamos ficar nós dois juntos. Que senão a gente vai tornar. O Blue Walker foi defendido. Nossa, eu tocarei ult do Able. Tá entrando coisa nos estandeiros ali. Bora, porra. O Kevin me ultou. O Kevin me ultou aqui dentro. Utei uma galera aqui. Mete bala, mete bala. Só não tem um, só não tem um. Cadê? Me ensinaram. Matei o Abrams. A bola tá indo pra frente. Sobrou alguém? Aqui atrás, aqui atrás. O que é isso? Oh, nice. Nice pro chão. Vai estonar, vai estonar. Vai estonar, vai estonar. Ah, a gente não morre? Que burra é essa? Nossa, peguei muita gente. Peguei 3 kills nessa. E uma loja de novo. Comprei esse Blink. Tem ult. Acho que dá mal longo. 3 minutos. 3 minutos? Não. 1, 3, 5. 2 minutos e 15. Vou de Blink. Ah, ela levou o Titã forte deles. Ah, vai fazer um meio? Não sei. Estão batendo aqui. Matar agora vai dar ruim. Tem que quebrar a pedra ainda. Tem que quebrar a pedra ainda. Nice. Tem que ter que cair aqui. Tem que ter um Kelvin aí. aqui. Matou, mano. Estão batendo. Estão batendo. Estão batendo. hullinha. Uf. Não. O que foi? Ganhei emo. Não está morto ainda. O Blink é roubado. Dois segundos que eu vou dar um só. Ele tentou congelar o bagulho para dentro e ficou para fora. Eu já percebi que se eu quiser um boneco maneiro é o 7 mesmo. É o 7? Porra, a gárgula curou mais que eu. Como? Eu estava só com a minha coelha ali igual um maluco.